Eu achei muito massa poder pegar o B assim e poder comparar com a versão caseira, véi. É um bagulho muito doido. Uh, mais um vlog aqui. É, primeiramente nessa questão de... Cara, eu amo muito massa. Eu ainda não explorei ao máximo o que essa galera inteira aqui pode fazer. Ainda mais agora que, primeiramente, semana de prova. Segundamente, meu aniversário. Cara, eu acho que meu aniversário eu vou aproveitar pra ficar de boa, tá ligado? O meu presente pra mim mesmo vai ser dar um tempo pra mim. Poder brincar, talvez gravar e tal. Porque, putz grila, tanto de coisa que eu tô tendo ainda mais que próxima semana vai continuar as provas. Então, vai ser doideira, bicho. Eu ganhei de presente da minha tia uma caixa de um Choze Valkyrie que... É esse camarada daqui. Que esse Choze Valkyrie eu gostei bastante dele porque... Ele veio com um frame Glaive. Um Glaive é um frame que me faltava pro meu Kinect Satomi por causa que eu perdi o meu uma vez. Ele vem com o disco One Dash, ou seja, completa o meu Buster Excalibur. Esse lançador aqui, de espada, é perfeito pro Buster Excalibur, já que pra... Aquele ali vai ficar bem fraquinho. E também veio com o Joseph Valkyrie totalmente novo. Muito mais bonito do que o meu, ó, normal que eu tenho ali. Se bem que o meu outro tá mais desgastado, mas ele tem mais peso ainda e o stopper dele funciona até melhor, né? Então, fazer o que... Ah, caso estejamos perguntando, pra quem conhece Berserk, né, já sabe o que que é isso aqui. Mas caso não, isso aqui é um estigma do sacrifício. Uma tatuagenzinha que eu quis fazer, que eu tava de aula de tarde hoje, então eu pensei... Ah, mano, vou tatuar isso aqui, tá ligado? Mas não, é permanente, infelizmente. Ou felizmente, né, porque ela tá meio tortinha na minha mão. Mas enfim, eu às vezes fico desenhando no meu braço. Eu não vou ganhar câncer de pele com isso, então tá de boa. Outra coisa maneira é o reforço que eu botei no Longinus. Aparentemente, o reforço que eu botei nele tá sendo muito, muito bom. Porque ele tá bem menos zumbi do que o meu Rage. E tá batendo bem mais do que ele. Ele tá muito mais consistente do que o meu Rage, velho. Eu gosto do Guilty Longinus aqui. Ainda assim, independente disso daqui, eu vou comprar o original, né? Eu tenho base que não dá pra driblar o original. E esse aqui é um deles. Esse outro aqui é mais um. Que como vocês podem ver, as asas são só o pó da rabiola, né? Mas calma que quando chegar a review dele, eu conto mais. Porque a próxima review que eu quero fazer é a do Saver. Que por sinal, tá totalmente despertado aqui, né? Eu quero fazer a review dos Valkyries primeiro porque... Pô, gosto pra caramba dos Valkyries, velho. E eu tenho que me adaptar ao Ultimate, né? Que por sinal, eu aumentei a altura do Variable dele, né? Agora tá tipo um High Verbo, sei lá. Porque, mano, raspa demais. Raspa demais e... Ultimate de Driveralto é bem melhor. Agora, outra coisa que eu vi que vocês também comentaram bastante, né? Ainda mais quando eu postei no canal, né? A postagem... É daquilo ali. Meu amigo, eu vou te contar, hein? Isso aqui é lindo. Eu adorei fazer isso aqui, tá? Eu adorei cada segundo disso aqui. Isso aqui ficou muito bom. Quando eu enganjei pra terminar ele... Eu adorei, velho. O resultado final ficou muito bom. Tem coisa que falta e tem coisa que tá diferente do desenho final. Ficou bem diferente do desenho final. Mas... Mano... Pra mim tá perfeito. Levia Soda... De X. Vem aqui, quatro... De X. Vem aqui, velho. O olho dele também, ó. Ficou muito perfeitinho, velho. Muito bom. Mal posso parar pra fazer o vídeo do teste dele pra vocês. Vocês vão gostar dele. Ele não é muito preciso. Aliás, pelo contrário, ele é bem desregulado. Ele não é rápido. Bem lento até. Mas... Destrutivo... É pouco. Mas massa de tudo é... É que ele é feito na minha medida, tá ligado? Eu... Fiz ele... Aí eu jogando com ele, eu sinto... Essa sensação. Que... Só eu consigo usar ele direito. É um negócio muito doido. É tipo o Drink Cross do... Do Colamaru e o Koga, velho. É um negócio muito doido. Outra coisa que eu tô trabalhando também, que é pra uma exposição de artes que vai ter na escola... É esse... Quadro da... Aqui. Cadê? Aqui. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Aqui. Esse quadro aqui. Desse zinogre do Monster Hunter que eu tô fazendo. Tô gostando bastante do estilo, mas eu tô demorando um pouco. Eu tenho que me apressar porque... Eu só tenho menos de uma semana pra terminar, então... É. Enfim. No mais, é isso. São mais coisas pra dar um atualizado e tudo mais, porque... É. Eu ainda vou fazer bastante coisa e tal. Estou um tanto ansioso pra talvez fazer outros Bs BU nessa mesma estética do Excalibur, ou então abandonar essa estética e só deixar o Excalibur e depois continuar os Bs grandões, né? Eu acho que eu vou continuar os Bs grandões, até porque tem um Rafael ainda em andamento, que eu tenho que continuar. Então... É. Beleza, então. Eu ainda tenho que testar mais esse Excalibur porque... Ele é diferenciado, então... Deixa aqui. Ele entra num meio termo. Outra coisa é essa minha S-Gear. Ela quebrando esse ponto aqui. Essa S-Gear, né? Sendo fake, eu já nem esperava menos, né? Que eu ia quebrar e tal. Mas, como eu tenho um jeito pra poder reaproveitar ela? The Gear. Exatamente. Eu posso transformar isso aqui numa The Gear. Ai, ai. Mais uma possibilidade. E isso sem falar nesse Dynamite aqui, que por sinal, depois do especial de 9K, que sim, eu quero trabalhar... É isso. Acho que eu vou aproveitar pra... Do... Pra... Meu aniversário, trabalhar no especial de 9K. É. É uma boa. Trabalhar nas coisas do especial de 9K. Porque depois dele, eu quero ver uma votação pra... Que bem que eu faço, tá ligado? Eu quero bastante uma votação pra poder fazer... Ver que bem. Porque... Sei lá. Não consigo decidir qual bem eu vou fazer por cima desse Dynamite aqui. Ah! Também dá pra fazer a Gear do Aquiles com... Essa F-Gear aqui. Dialogo avisando. Uff! Agora sim. Acabou-se. Até mais, galera. Fui! E aí... E aí...